Uma experiência na Rússia como treinador adjunto, Grécia e Portugal como treinador principal e de um candidato ao título, como é que é? A primeira parte da questão, em relação ao treinador adjunto e ao treinador principal, mais no papel, porque o trabalho com o Paulo sempre foi um trabalho dividido, sempre foi um trabalho, as tarefas estavam completamente bem definidas para mim e para ele, e em que o trabalho era um trabalho conjunto como equipa técnica e não como treinador adjunto. Portanto, acho que em relação a essa parte, acho que está mais ou menos respondido. Em relação ao vir para Portugal para um candidato, é um desafio enorme, mas sim perfeitamente preparado e bastante motivado. Podem crer que os jogadores vão ter um trabalho com muita qualidade e os resultados vão surgir. Acho que o sucesso vai começar, certamente. Olhando para a época passada, o Sporting teve a melhor defesa, mas mesmo assim não tem melhor tempo para superar os objetivos. O que é que vai corrigir este seu Sporting? O Sporting fez uma boa época, não entendi, não entendi, está com uma decisão de treinamento das ocasiões. Penso que o Sporting foi até na final a melhor equipa dessa final. Ou seja, uma equipa que se bateu, que apresenta a qualidade, que apresenta, que tem um treinador de qualidade, muita coisa que não há para alterar. Obviamente que temos coisas pessoais que gostamos mais, gostamos menos e que queremos alterar no modelo de jogo. Vai haver algumas alterações. Vai haver algumas alterações em termos sensíveis. Mesmo no ataque organizado, vamos querer dar, se calhar, alguma dinâmica. Acima de tudo, vamos dar qualidade e vamos querer que as pessoas que vão ver os jogos do Sporting saiam lá bastante satisfeitas, porque a qualidade é evidente e o trabalho está a ser muito bem desenvolvido. Isso é garantido. E não me está satisfeito com este Pantel? Completamente. O Pantel foi escolhido por direção e por mim. Todos os jogadores de questão são do meu agrado. E é com eles que, no fim, nós vamos sorrir e vamos triunfar. Vamos ter sucesso. Todos ganhamos, infelizmente, só em duas competições. Mas é para elas que nós vamos ocupar com todas as nossas forças e bastante muito. E quais têm sido os seus sentimentos de estar aqui numa apresentação da equipa, de estar aqui como treinador do Sporting? O sentimento para si? O que é que tem dito a segurança nesta altura? A segunda parte é um reconhecimento do trabalho e da qualidade que eu já lhe mostrei, não só em Portugal, mas também não passado, não se é a escapar. O sentimento é de alegria, obviamente, porque lutar por objetivos que anteriormente em Portugal nunca lutei. E quando se está numa equipa com a qualidade da Sporting, luta, claro que o sentimento é de orgulho, alegria e, acima de tudo, ambição e vontade de vencer. Portanto, só um pouco mais atrás, a questão do plantel, disse que estava satisfeito com o Sporting, mas está fechado? Sim, sim. Sim. E ele ficou mais em traves. Sim, neste momento, agora está fechado e é com a questão que talvez vamos lutar e ganhar. É com a questão. Não há mais nada. A questão do pivô é uma falsa questão, tendo em conta a saída do cardenal, mas foi uma posição que foi reforçada pelo japonês que nunca chegou a afirmar-se no plantel, por isso é que eu pergunto se é uma falsa questão, se está envolvida à partida com o Zilinistar. O Sporting vai, tem pivôs com qualidade, tem o Leitão, tem o Alex, vi vários jogos do ano passado, o Japa também, se o senhor gostou, gostamos de ver as minhas situações, se me disser que não vamos ter um pivô de referência, mas que vamos ter um pivô móvel, um pivô de movimentação, vamos apresentar muita dinâmica e muita qualidade desse sistema. Vamos alternar, provavelmente, com vários sistemas, mas que dão garantias e que realmente a nossa questão, o cara acabou, ok?